O que é o passado já deixei no esquecimento O que sofreu, o que vivem foi aprendizado O que quer uma volta iria cair do céu Se não fosse para regar, o que valeu, valeu De que valeria a vida com tudo por feito Não saberia o gosto da vitória por tudo pelo passo Na caminhada encontrei um mapa de amigos Na vez aí só viram as costas virarem inimigos Eu pergunto o preconceito de ser favelado Jogado o livro pela capa com todo o conceito nosso Sei que é muito pra eles entenderem Mas se tá comigo, sabe do que falo Sabe o que eu falo certo Dizem que o mundo gira Acho que já girou mais de uma vez Nós morrendo dos fralês E do passado já deixei no esquecimento O que sofri, o que vivi foi aprendizado Que nem uma gota iria cair do céu Se não fosse para regar, um velho galho E de que valeria a vida com tudo perfeito Não saberia o gosto da vitória por tudo pelo dado Na caminhada encontrei um mapa de amigo Na minha presença virou as costas virar inimigo Lutei contra o preconceito de ser favelado Jogado o livro pela capa com todo o conceito do lado Sei que é muito pra eles entenderem Mas quem tá comigo sabe do que falo Dizem que o mundo gira Acho que já girou mais de uma vez Isso é muito pra quem pouco entende Sumi cinco anos, voltei dez à frente Dez à frente